Caralho, vamos pegar o complexo messiânico e vamos fazer essa cena de rolando a música no beat dela e a estrada rolando. Bora. Vamos fazer isso agora? Vamos. Eu entro num beco sem cabeça, montado numa mula sem saída, um ponto de água fresca, assombrado é equilíbrio. Eu tento um voo sem ozônio, montado na camada que equilibra. Lá do alto eu vejo o Ícaro, o que Freud passa e fica. É lento, a morte mal-murida, a vida bem vivida. A maçã, se mal-murdida, eternamente cicatriza. E a calma! Movendo os meninos lá do brejo, agora que a vaca tá em pânico, com síndrome de Édipo, um complexo messiânico. É lento, a morte mal-murida, a vida bem vivida. A maçã, se mal-murdida, eternamente cicatriza. A maçã, se mal-murida, a vida bemicionada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti